Noite de sábado, duas ambulâncias vem chegando aqui nesse momento com um paciente gravíssimo. Olha, essa primeira aqui, a ambulância número 06, vem chegando aqui a 02, foi para dar apoio nesse acidente. Foi um acidente que aconteceu na BR-364, um acidente que aconteceu lá na BR-364, um acidente de motocicleta. A informação que nós temos, um acidente de motocicleta após ali o posto da Polícia Rodoviária Federal. A princípio, teria sido uma queda de moto. Agora, olha, antes do pessoal abrir aqui, para variar, as palhaçadas dos carros aqui, a ambulância entrando aqui toda apertadinha, porque tem uma caminhonete ali, que está há mais de uma hora aqui, só eu estou aqui um tempão esperando essa ambulância. E a caminhonete aqui, para variar, proibido, mas está aqui, parada. Se chegar a outra ambulância, não consegue entrar, mais de uma hora. Aproveitar o incêndio, olha aqui, mais um ali, mais outro carro aqui, apesar de 11 placas, dizendo que é proibido estacionar. Mas o pessoal realmente não tem um pingo de respeito, e aí acaba acontecendo esse tipo de situação. Nesse momento aqui, a ambulância número 06 foi a primeira encaminhada para esse acidente. A primeira informação é de que teria sido queda, uma queda de motocicleta. Nós ainda vamos confirmar se realmente foi queda de uma motocicleta, se foi uma colisão de moto com bicicleta, ou de moto com veículo. Mas a informação é de que teria sido uma queda. A ambulância 06 foi encaminhada para a BR-364, mas na sequência pediu apoio da 01, no caso aqui da 02, para ir com a equipe médica devido à gravidade do paciente. As informações que nós já temos é de que o estado do paciente é grave, ele estaria entubado e com politraumatismo, ou seja, várias fraturas. Daí a demora exatamente na estabilização do paciente. O paciente precisa ser estabilizado para poder ser encaminhado. E a gente observa aí, ó, todo o esforço da equipe médica na tentativa de salvar a vida deste paciente. Olha, e agora sim, o paciente vai sendo retirado aqui da ambulância. Ele está todo ensanguentado, olha, o rapaz vem todo ensanguentado. Não conseguimos confirmar se ele caiu sozinho ou se foi uma colisão. Informação da equipe que chegou e fez o primeiro atendimento é de que ele estava bastante agitado no momento em que a equipe do SAMU chegou lá no local, ele estava bastante agitado, deu bastante trabalho e aí, devido à gravidade dos machucados, foi necessário aí a chamada do médico. A gente vai aguardar, inclusive, a saída do médico do SAMU para saber realmente qual é o estado de saúde desse paciente. E o nome da vítima é Aldenir, ele que tem 44 anos. Doutor, o paciente realmente chegou grave. Qual o estado de saúde nesse momento? A gente observou, inclusive, a demora na entrega do paciente aqui no pronto-socorro em virtude do estado de saúde. Bem, a gente foi convocado para prestar socorro na estrada. Encontramos o senhor Aldenir, 34 anos de idade, vítima de uma colisão, motocarro, em estado muito grave, praticamente em coma, policonturso, com uma ferida na região da cabeça, bastante sangramento. A gente teve que entubar, estabilizar os sinais vitais dele bastante inestáveis, mas deu para atrasar aqui e agora ficou com a equipe local do trauma. Corre risco de morte, em virtude de tudo isso, né doutor? Infelizmente, pelo politraumatismo. Isso, a situação dele é muito delicada. Vamos ver como vai responder. Muito obrigada aqui ao médico que foi dar apoio para a ambulância número 06, que como a gente falou, foi a primeira. Então, confirma-se realmente que foi a colisão carro-moto. A informação que nós temos é de que a Polícia Rodoviária Federal ficou no local, estava com o documento do seu Aldenir e também estava pegando ali todas as informações acerca do acidente. Mas, infelizmente, mais uma vítima aí de acidente com motocicleta. Muitos acidentes têm acontecido nos últimos dias. Temos registrado aqui, muitos que a gente nem registra, mas o número de acidentes com motocicleta realmente aqui em Rio Branco, muito grande, muitas vítimas. Esse rapaz agora em estado gravíssimo. A gente torcer aí para que fique tudo bem, mas, segundo o médico, o estado dele realmente requer muitos cuidados. Com imagens de David Chesman, Rose Lima, para o Gazeta. Obrigado. Obrigado. Obrigado.